LOREN ADICIONA CAMILA EM PLAYLIST LOREN ADICIONA CAMILA EM PLAYLIST CAMILA PELA 18A, 15A, 30A, 30A VEZ COM PUCEIRA AQUIM CHAMILA TOGETHER AT ALL CAMILA PEDINDO AJUDA EM MENSAGEM SUBLIMINAR LOREN HOREG SENDO FOFA LOREN HOREG COMO MEME ISSO E MUITO MAIS AGORA NO SEU NO MEU O NOSSO PLANTÃO SADARÁ Música 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 Que eu reposto Quero começar já, Luiz Detetive Te mostrando que aqui A gente te ilude, mas aqui a gente também Te mostra realidades, verdades Que às vezes a gente acha que não Tá? Está rolando por aí Um sprint De uma playlist que a Lauren tem No Spotify E nessa playlist Tem uma música da Camila Falken Cabello Tem da Diana Tem da Ali, mas tem da Camila Falken Cabello E aí tem Camila Falken Cabello A gente já pensa no roça-roça São os fatos, não é verdade? Só que aí fui apurar Fui apurar Cheguei na playlist da Lauren Falkenham E não tinha essa música E aí eu descobri uma coisa Que vai partir seu coração Cada amiga da espectadora Que estava pensando, poxa Luiz Ela colocou a música This Love Na playlist dela, uma música da Camila This Love This Love é este amor E aí você cria teoria pra mim Luiz Que eu quero me afundar no buraco Pois bem, o que acontece é que quando você não é um cliente premium No Spotify Ele não coloca a playlist original como tem que ser Caso a música que a pessoa escolheu Ele coloca músicas ali aleatórias Porque você não pagou Pra poder escutar o que você queria Eu, por exemplo, não pago o Spotify Porque Por favor, né gente? Eu não tenho nenhum negócio ali Do dinheiro pro refrigerante Eu não voltei pra pagar mais Spotify Só que Eu tenho uma conta premium, né? Porque eu tenho uma amiga Que tem um plano familiar E ela colocou meu nome E eu espero que ela nunca perca o emprego dela E ela nunca largue esse Spotify Porque eu tinha uma outra amiga Nossa senhora Que ela também tinha me colocado no Spotify Do nada ela me tirou Mas graças a Deus Gente, ó Foi assim Ela me tirou Eu recebi um e-mail Na hora Eu falei pra minha amiga Erika Eu perdi o Spotify, bicho Vou voltar, né? A baixar as minhas canções E colocar no celular Aí a minha amiga Erika Ela falou Não, bicho Pera Bota aí Meu nome Bota meu endereço E aí eu ganhei Na mesma hora Se isso não é sorte Meus amores Eu não sei o que é Então assim Quando você vai na playlist Pra uma conta premium Ela vai mostrar só as músicas Que a Lauren colocou Quando você vai numa conta Que não paga Eu não sei como é que fala A conta que não paga A outra é premium A que não paga é o que? Pública Enfim Quando você vai na Que não paga Eles me enfiam lá As músicas tudo Ah que gostoso Eles filmam A Camila lá Mas enfim É isso, né? Então assim Aqui a gente Te ilude Mas aqui a gente também Puxa esse tapete E diz pra você Calma, sapatão Não é fácil assim Tá, querido? Não é, ó Que mamata, né? Lauren, ela Aí bota a música Da Camila na playlist dela Que fácil, né? Aqui você não se queia Aqui você tem que sofrer de verdade Pois bem O sofrimento que a gente sofre de verdade É o que? Por exemplo A Camila postou foto recente E aí tá com os braços assim E aí você vê a pulseirinha Cameron, né? Que muitos vão dizer Que é só uma xuxinha Mas como a gente sofre de verdade A gente, né? É o sofridor, né? De tempos A gente sabe que aquela xuxinha Significa vaginas Por favor, gente Coisas Coisas pequenas Se você vai no livro Cheguei na NASA Luiz E agora? Você pega o livro Ó Pega o livro E tá lá Xuxinha É a xuxinha Cameron Às vezes ela nem necessita da xuxa Mas elas põem Pra marcar o território Você sabe cachorro? Cachorro na rua Tá passando assim, ó Ele sente o cheiro ali De um cachorro De alguma coisa Ele vai e mija em cima Pra marcar o território É a mesma coisa a Cameron, gente A xuxinha Cameron É o mijo do cachorro As cadelas Ao invés de mijar Ela bota a xuxinha Pra dizer Ó Tem um dono Tem um dono Por favor Uma outra coisa Que aconteceu Tipo Olha Esporádico Gente Jamais Eu em sã consciência Porque eu tomei umas bita Antes de vir pra cá Em sã consciência Eu não diria isso a vocês Porque é óbvio, né? Vocês sabem que Camila Não tem jeito nenhum Com bolas, né? Nossa senhora Bola Sabe o cachorro? Não tem Não tem É uma coisa Nasce da criança mesmo Ela não tem jeito De pegar em bola Não tem, gente Eu fico pensando O que é que ela faz Com o Chão Mendes? Porque Pegar nas bolas mesmo Ela não tem jeito E ela mostrou aí Que não tem essa desenvoltura Postando o vídeo Na rede social Tentando lá Fazer o basquete dela E passar as bolas Por debaixo da perna Camila Seu maior erro foi esse, querida Tentar colocar algum tipo de bola Embaixo das suas pernas Não tem condição Meu amorzinho Eu podia te ajudar Se eu estivesse lá Eu tava pegando Eu tava fazendo tudo com aquela bola Mas você infelizmente Não tem, né? Hum O cheirinho O cheiro não deixa Você tá me entendendo? Aí vocês veem com essa história Luiz Você tá forçando o bicho Você força, Luiz Mas você tá entendendo, gente? A própria menina ali, ó Tentinha tudo Sabe? Pra pegar aquela bola Fazer o negócio Já era Mas não tem Não tem tato Pega uma aranha Bota uma aranha ali Por favor, gente É um teste Eu quero fazer Bota uma aranha ali Num lugar da bola Tu vai ver Que ela vai fazer com aquela aranha A aranha no instante Sobe, desce Dá uma cambalhota Já era E por falar em Camila Né? Eu não sei Se vocês viram Me deixou muito triste, gente Cadê a música triste? Eu não vou conseguir colocar Quando você fazer isso na edição Mas assim Música triste aí No seu pensamento No seu coração I just want to Feel a thousand hands For you Is only you Nossa Toss'em hands, hein? Eu lembro música triste Eu lembro de toss'em hands, gente Eu fico pensando Se naquela vez que a Lauren chegou perto da Camila Se a Camila tivesse pegado na mão da Lauren, gente Tudo teria mudado na nossa história Mas enfim Teve o negócio do together at home Camila Fica em cabelo Fez a apresentação com o Sean Focky Mendes Fiz uma live, gente Falando sobre isso Mas eu vou falar aqui novamente Me deixou muito triste Porque Camila Focky em cabelo Saiu da banda Começou ali A ter pequenos passos Até lançar seu primeiro álbum Conquistou ali Um grande rei Com Ravena Né? Então ela se tornou Camila Capeio Todo mundo falava Camila Capeio Camila Capeio Camila Capeio Camila Capeio Né? Vocês lembram disso? Aí a gente falava Algumas pessoas falavam assim Ah Camila de Ravena Né? Olha Na Ravena Né? Ou era Ou Camila Capeio Ou Menina de Ravena Aí eu vi o Together at Home Né? Apresentando E com vocês agora Taylor Swift Com vocês agora Lady Gaga Com vocês agora Florine Dion Só soltando os nomes Né? Aí eles falam Com vocês agora Sean Mendes E Camila Capeio Ai Eu senti Foi meu coração Desastrado Falei Por favor não Miguel Ai Eu não criei Minha filha Pra isso Miguel Por favor Eu não tô com você Camila Esse tempo Todo Eu não tô com você Esse tempo todo Camila Eu não acompanhei Seus passos Eu não vi o flop Em Crying the Club E eu não tive os dias de glória Com Revena Para você ser apresentada Como Xamim Como Xamim E Camila Capeio Não fui Não fui E eu fiquei indignada Meus amores Por favor Vocês entendem Minha Sabe Foi como eu vi no dia Do Big Brother Brasil A menina falando Quem é que canta Essa música Ai a outra Respondeu Ah É aquela menina Do Fifth Harmony Namorada Do Sean Cadê a fala Dai-me filho Dai-me filho Se não morro Eu não consigo O desgosto Gente O desgosto Foi grande Tá Foi grande Mas Vamos deixar de tristeza Não é verdade Vamos falar de coisa boa Vamos Eu tenho uma teoria Né De que a Camila Mandou uma mensagem Subliminar pra gente Tá Uma mensagem aí De terror Tá Quem viu O dia que ela postou Uma Um vídeo Cantando Uma música Da Beyoncé Chamada Listen Uma coisa assim Todo mundo Achou maravilhoso Né Poxa Talentos E voltura Banheiro Incrível Né Camila cantando No banheiro Uma música Incrível Perfeito Só que aí Se vocês olharem A letra Ah Meus amores Se vocês olharem A letra Você vai ver Uma menina Desesperada Pedindo socorro Olha esse refrão Dessa música Tá gente É a seguinte Escute Eu estou sozinha Num encruzilhado Eu não estou Em casa Na minha própria casa E eu tentei Eu tentei dizer O que estava Na minha mente Você deveria saber Oh Agora Eu não acredito Mais em você Você não sabe O que eu estou Sentindo Eu sou mais Do que você Fez de mim Eu segui A voz Que você me deu Mas agora Eu tenho que encontrar O meu É uma música Da Beyoncé E é uma música De uma pessoa Que está Estão estando Nada é por acaso E para mim E para mim Diz muito Diz muito Você diz Você está entendendo A família Perfeitinha O namorado Tinha perfeitinho Olha o romance Que lindo Ele está Passando a quarentena Comigo Não sou comida Pelo coronavírus Sou comida Pelo chão Aquele mente Que é muito Bonitinho Mas ela vai E canta Em músicas Dizendo que Não está em casa Mesmo estando em casa Que essa não é A casa dela Está sofocada Eu estou dizendo Alguma coisa Eu estou Pior que eu estou Deixa eu reformular Eu estou Afirmando Não Estou botando aí Para vocês decidirem O que vocês acham Entendeu É estranho Às vezes a pessoa Não acha estranho Às vezes a pessoa Fala assim Ah Luiz Que isso Eu só vivo Trancada no quarto Chorando Ouvindo música triste Cortando meu pulso Mas assim Olha Eu só felicito Cidade E pessoas Eu sou agradecida A Deus Pela minha vida Tudo bom Antes de acabar Esse vídeo E eu quero mostrar Uma mensagem Muito fofinha Que a Lauren Disse aí Em alguma das lives Dela E aí tem uma tradução Zinha Muito fofa Eu quero dizer a vocês Que recentemente A Lauren falou Da Dani Lovato E como ela é incrível E como ela é maravilhosa Enfim Contou O que todos nós já sabemos Só que aí Gente Foi um sonho Que aconteceu em mim Jesus Devolve a minha vida Me fez um milagre Estou muito Critizinha Então Eu também estou pronta Ai gente Eu ia shipar tanto Eu ia shipar tanto Pronto Do Voz maravilhosa Dois deusas Mulheres fortes Decididas Com Voz Imagina Um Feet Com Voz De Demi Lovato E Lauren Horag Maravilhosos Quero acabar esse vídeo Com uma mensagem positiva Foi um vídeo contubado A gente teve momentos felizes Momentos tristes Momentos de teorias Momentos de puxar O tapete de vocês Para vocês não se iludirem Quero acabar com Uma mensagem Motivacional Da nossa coach Ai se todas as coaches Fosse como você Lauren Horag Eu ia me amar para sempre A Lauren Horag Ela quer falar com você Cara amiga Tela espectadora Ela quer te dar um aviso De que você é importante De que você é uma boa pessoa Mesmo você sendo um lixo de gente Que a gente sabe o que você é Tá? Mas a gente vai dizer que não A gente vai acreditar No que a Lauren está dizendo Tá? E é com esse vídeo Que eu vou deixar vocês hoje Comentem aí embaixo Depois O que vocês acharam De tudo isso Dessas teorias Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Se o Cora Não me matar Não é mesmo? Mas Deus não Tá? A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Fala Já vou Beijo I send you so much love I pray for your health I pray for your happiness I pray that you find joy I pray that you find You At the end of those Comments And realize that the shit That you tell other people That you really think about yourself It's not true That you